Você contena, você contorna É... Mano, olha a distância que eu matei o cara Olá pessoal, o Savits na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês o meta quebrado da Stinger Tá de volta, mano, infelizmente, tá de volta Essa arma aqui tá muito, muito forte Eu achei mais forte que as subs, tá? Bem sincero, sendo bem sincero, ela tá matando de bem longe Então tá bem chato de jogar contra ela Testei, o Léo, na verdade, chegou e falou Pô, Savits, você testou a Stinger, mano? Eu falei, ah, não, deve tá uma merda E não tava, foi um erro, foi um erro, foi um erro, talvez, foi um erro É, e é aquele negócio, né, mano Começa a morrer um, dois, três pra ela, já já o lobby tá infestado dessa bagaça aqui Então você viu primeiro aqui Então já se inscreve pra você não perder as próximas dicas Deixa aquele like pra você ajudar o alcance do canal Mesmo que você não goste de a Kim e tudo mais, pô, dá aquela moral pra nós E, rapaziada, é uma boa coisa porque, na verdade, isso aqui deixa a arma mais forte ainda, tá? Lembrando, se você quiser os melhores controles pra você matar com essa arminha linda maravilhosa Você entra na PG Custom, o link tá na descrição Você usa o meu cupom pra desconto Lembrando que eles também colocam paddles e clique de mouse e tudo mais no seu próprio controle Inclusive a Black Friday tá chegando Se você quiser comprar na Amazon o controle e mandar direto pra PG, eles aceitam também Então se você achar uma promoção legal de controle Lembra sempre de entrar pelo meu link da Amazon Que você acaba me ajudando das duas formas, tá? E... Você consegue mandar o controle direto pra eles e você acaba economizando uma graninha, tá? Então, vê, aproveita aí a promoção da Black Friday e vê se faz sentido pra você E vamos lá, mano, não tem muito segredo Fica mais roubado, por quê? Porque aqui a gente tem que voltar a usar o Coringa, tá? De Massacre, no caso que era um porc, né? Antigamente agora virou um Coringa A gente tem que usar alguma coisa, né? Que no caso o Coringa, pra ter duas armas principais Então você não usar esse Coringa Você usar o tiroteio e usar oito attachments da arma principal Mais uma pistola que tá forte Fica muito mais broken do que a Stinger era antes Porque antes você podia usar sem ter que colocar nenhum Massacre nem nada Você conseguia colocar duas armas primárias Então você acabava trocando uma subprimária por uma Stinger Nesse caso você ganha três acessórios na principal E ainda tem uma arma muito poderosa pra usar na secundária O setup é o padrãozinho, tá? Não tem muito segredo É o mesmo setup que a gente usava antes E... Tá bugado a camuflagem Eu tento colocar 35 mil vezes a camuflagem aqui Ela sai assim que eu entro na partida Mas, enfim O setup é o padrão que todo... Ah, já saiu Enfim Mas é isso, rapaziada Não tem muito segredo Como eu falei Vocês vão acabar vendo isso aqui em algum lugar, tá ligado? Eu joguei a live toda hoje com isso aqui Então quem viu minha live já vai testar na hora que chegar em casa Aí na hora que chega em casa Já vai matar um ou outro Um ou outro vai ver que morreu rápido Vai falar Meu Deus, que arma é essa? Eu já vi isso em algum lugar da vida E vocês estão ligados que já já o lobby tá infestado Então, quanto mais rápido a gente infestar o lobby Mais rápido a Activision toma uma providência Nem sempre Mas vocês entenderam Então, vamos lá Vamos embora E... Aproveitar que Rebirth voltou Já Usem aí Fechou? Então bora pra gameplay Vocês estão ligados, mano Fala umas perguntinhas É específico? É específico? Não, é O da Twitch vagabundo já tá mais treinado, né, mano? Da Twitch vem os caras mais cascagrosos Não, o pior era do Face Nada se compara com o Face, mano Não, é Com certeza do Facebook Não é No YouTube vem, tipo Que arma você tá usando? Que arma é essa, né? Mano, com certeza Já vai aparecer a tia Ana Correia, tá ligado? Não, no Facebook era absurdo E ela flipou pra ver o que era Pra ver se ele não tava compartilhando No tráfico de droga Numa porra dessas, tá ligado? Aí ela que ficou pra ver aí E perguntou Quem é essa Vits, porra? Você é amigo do meu sobrinho? Com certeza Não é à toa que o nosso humano Felipe Kast, né, Cassimiro Porra É o rei, né, velho? As últimas ali O pai tava com um monte de kill Eu apertei tábio O Gazeus com quatro Eu não Eu não Eu não Eu não, é Puxa aí Puxa as Val aí Pra você ver aí Puxa na caca a Val Puxa o capítulo Puxa o capivar aí Puxa o capivar aí Caralho, sabe? Se tu tá sendo feliz Durante um dia só é Mas tu tá atacando É brincadeira, viado É moral, moleque Tu tá sendo muito feliz O Império contra-ataca Meu Deus Quem jogou esse loadout em cima, mano? Xerebedel tomou uma xerebedalada Que isso, Guzmão? Tu não é assim não, viado Caralho, jogo Ah, eu tô, velho O que você fez isso? Aí, Guzmão, acho que eu vou sair da calma Tá convivendo muito comigo, viado É, é, é Influência, velho Isso é Influência de raiva É, mano, facilmente Se tu conviver comigo duas semanas Já tinha pouco, mano É que é foda Eu acho que é melhor não falar em lá Não fala não, não fala não Eu acho que Depois vocês me lembram, mano Eu vou falar off-live pra vocês, mano Grava um áudio no grupo ali Com mix mutado O cara de 12 de fogo me seguindo aqui, velho É, então seria raimaker de fogo Mas eu tô já aqui, hein, boné Tá de boa Será que esse cara tem 12 dedos na mão? Ué Não morreu Todo mundo tem 12 dedos, né, mano? Sabia que você tava na vida, viado Ah, na mão não Mas todo mundo tem 12 dedos 12 dedos? É, no PS só massa tem mais de 12 Ah, tá, não Beleza Caralho, mano É que aquele é bom 12 dedos Não é que ele é bom 12 dedos na mão, tá ligado? Que que tu falou isso, cara? Não faz melhor assistir Ah, vai cagar, mano Quem me roubou, viado? Ah, é óbvio que é ele, né Que me roubou Que pergunta besta, né Aham, se mano cacei Mano, eu tô com 66 mil, viado Ajudinha, ajudinha, ajudinha Faz um loadage, faz um loadage Será que eu tô com 66 mil? Muito horrível Mano, mas por que que tá dando tanto dinheiro esse mapa aí? Qual foi? Sei lá, viado O cara tá com tudo esse dinheiro e não faz a bosta de um, viado Vou fazer, amigo Pô, é um loadage reserva também Sempre é bem-vindo, né Tá na liquidação ainda Ó, tem vant na loja aí, guys Vou comprar um specialist também Tem vant na loja aí Tem muito vant na loja Nossa, tem um pouco de vant na loja, rapaziada Caralho, que porra é essa, viado? Eu tô com 20 mil, mano, ainda Comprei todos os vant do jogo e tô com 20 mil ainda Cheira Bebel Cheira Bebel, mas maneiro, né, mano? Cheira Bebel É, vocês nunca viram lá Cheira Bebel? Não, óbvio que não É, tu passa a mão no que? O cara fala, cheira Bebel Nunca viram? Ah, mano Passa a mão no quê? O cara subiu, ele tá aí em cima na casa, doente, mano Ô, Gazel, tipo, é, né, mano? Eu tô falando Eu tô explicando a brincadeira, cara Vou passar a mão em queixo de vagabundo É, eu tô falando É, eu tô falando Ô, ô, Cadê? Eu acho que é, eu não entendi Não tô te julgando Não, mas isso é uma brincadeira de muito antigamente Não, beleza, beleza Ah, não, ô A época que você fazia troca-troca A época que a camimota tava ainda jovem É, o foda é que, mano Tu não vai salvar uma gameplay dessa live aqui, né, viado? Vou salvar essa, mano? Ah, essa aqui não vai salvar, mano Ah, eu vou tentar cortar os absurdos, tá ligado? Ah, tá Deixa a parte que o Apache é um pedido que quer aqui Pode deixar Ah, que foda-se, pô Viado, velho Foi mal Que isso, cara, que isso? Mano, 25 kills do meu time Ah, meu time não, velho Eu casei ele com 10 killzinhas